Quantas horas de sol a sua pimenteira vai precisar para produzir bem? Fica comigo aqui no vídeo que eu vou te responder essa dúvida. Eu me chamo Miguel e já agradeço a sua visita aqui no canal Consumo Orgânico. Para responder a sua pergunta, eu já vou começar a dizer que o ideal para pimenta é sol o dia inteiro. Se você mora em pequenos espaços como apartamento, 3 horas de sol no mínimo tem que ser sol direto para você ter aí uma frutificação, uma produção indecente. Se você mora em casa, tem o seu sítio, coloca aí nos locais onde mais bata sol. Tudo que eu pesquisei para fazer esse vídeo mostrava que locais onde bate meia sombra, locais sombreados, a pimenta não se dá muito bem, surge praga, a planta não cresce o ideal, a frutificação fraca. Então, se você mora em apartamento, procure também o local onde mais bata sol, o lugar onde o sol invada com facilidade. 3 horinhas de sol é bacana e você também tem que ter nas outras horas do sol, aquela luz indireta, aquele mormaço, porque isso também ajuda a fazer a fotossíntese. Eu vou estar mostrando agora para vocês a minha pimenteira Bikin e tiro essas conclusões. Então galera, eu tive uma colheita faz mais ou menos duas semanas e já tinha alguma floração, as pimentas já estavam começando a formar de novo e eu já vou ter uma colheita daqui a pouco também. Notem que a floração já está começando, tem bastante pimentinha aí e o negócio agora é esperar dar uma mudada nessa cor e fazer a colheita. Espero testar nada a dúvida de vocês quanto ao tempo da pimenta, se gostou do vídeo, aquele like, comenta aí embaixo a sua situação, se você mora em apartamento, se você consegue fornecer essas horas e o seu resultado com a gente aí, beleza? Se inscreva no canal e assine o sininho de notificações. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.